Não é possível que alguém fez isso. A piscina já tá cheia de cisco e me jogaram uma garrafa. Tá de brincadeira. Isso não é coca. Que merda é essa? Ué! Vem cá! Vem aqui! Olha o que que tava aqui na piscina. Tava aqui, ó. A piscina já tá cheia de sujeira, né? E olha ali, mano. Aquilo é uma garrafa do quê? Não, de coca. Mas é coca que tem aí dentro? E deve ter vindo de lá, ó. Não fala que é urina, não. Não. Não, não, não. Não é? Não. O que que é isso? É, pelo menos um resto de coca entrou água dentro. Tá com gosto de... Tá com gosto? Você bebeu? Tá com cheiro de... Você bebeu? De coca, mas bem fraco. Acho que é água com coca. Deixa eu ver. Toma um gole. Cara, certeza que isso aqui não é urina. Não. Ah, tá. Eu bebeu, eu senti cheiro de coca. Bem fraquinho o cheirinho de coca, ó. Bem fraco, né? Aham. Eu acho que entrou água. Tá com a piscina aí dentro. Mano, mas isso aqui veio de lá. Quem será que tá com? Mas tem alguma casa lá do fundo? Não tem. Será que alguém passou e julgou? Não é possível. Estranho, hein? Vamos pro nosso foco. Será que a gente vai conseguir pegar ele, cara? Cara, espero que sim. Ele não tem cara de ser muito bravo. Pelo menos ele fica, tipo, não é arisco. Ele não é bravo, mas a neném tá pistola. Nossa, a neném tá. A neném tá com ciúme, hein? Oi. Será que ela tá querendo... Olha aí. Oi, cara. Para. Aqui não dá pra ver direito dela aqui, cara. Assim, um reflexo. Dá pra ver só o rabinho dela mexendo aqui, ó. Olha aqui, ué. Será que a gente vai conseguir pegar ele? Ele, ela, não sei. Galera, a gente está aqui com um coelho índio. A gente coloca o tamanho de coelho índio. Por quê? Ele parece um índio. Cara, é estranho, né? A peluja dele, não sei se é assim que fala. Pra quem não tá entendendo, vai lá no canal Thiago Furacão, que é o meu canal principal, e acompanha os vídeos lá. A gente só voa a vida desse animalzinho. O link tá aí na descrição. O que a gente vai, basicamente, tentar fazer agora? Tentar pegar o coelho índio na mão. Será que a gente vai conseguir? Não sei, cara. Se ele morder? Aí, gostou. Se arrancar o dedo? Vem aí. Aí tem que ter aquelas vacinas, né? E eu tenho um monte de vacina com elas. Ixi, morri de teto, né? Cuidado, cuidado. O que está aqui? Tiago, se ele for brabo, Tiago. Ah, agora ele não morde mais, né? Depois disso aí, ele não morde mais. Vem, ou não vai assustar você, não? Se ele não quer papo, não, velho. Ele tá pra trás. Cara, e agora? Tenta pegar ele. Vai lá e tenta disparar ele. Índio! Vem! Como que é a sua sua sua? Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Vai, vai. Vai, lixo. Vai. Ele deve estar com medo por causa do... Ele não tenta comer ele, né? Ai, cutuquei ele. Vamos ver se morre. Vá! Ele não morde, não, Tiago. Ele já era pra ter mordido. Pegou. Cuidado, cuidado. Pegou? O cara, ele meteu a suína em mim. Cuidado, velho. E a neném tá brava. É coelho? Ah, eu não sei, Tiago. Vê se é coelho ou se é coelha. Não sabe? Eu não. Como que vai ver? Vê se ele tem um pingolinho. pra mim. Cara do céu. Ó. Que bicho é bonito, hein, velho. Ele é grandão, cara. Oi. Você acha que ele foge? Eu acho que não tem lugar pra ele fugir aqui, não. Vai, índio, velho. Ai, ai, ai. Sai pra lá, neném. Cara, olha. Olha lá, é um coelho mesmo, cara. Ele é coelho aqui. Mordei esse fio aí, já assa ele. Ele come essas coisas? Ah, eu acho que ele deve roer tudo, né? Cara, e agora? O que que ele vai fazer com isso? Cara, vamos tentar, sei lá. Dar alguma coisa pra ele comer. Será que ele tá com fome? Mas eu acho que foi só pra se defender na hora do susto. Se ele entrar agora, não é que você vai pegar ele. Ainda precisa dar um nome pra ele, precisa alimentar ele. Ele tem cara do quê? Ele tem cara de índio. Se a gente colocar o nome dele de xamã. Xamã? É. Xamã é negócio de índio, não é? Não sei. Agora não é que você vai pegar ele. Manda teu medo dele morder, velho. Eu acho que ele é mansinho. Cara, mas é muito bonito, velho. Será que ele deixou gelar nele? Ai. Xamã? Como você pôr? Ah, xamã. Xamã eu acho que é negócio de índio, não é? Precisa pôr ele aqui dentro e volta. Não dá pra ver, né? Se é homem. Eu não sei, pelo menos, ver como que é. Vai, vai. A gente precisa cuidar de você. Cara, a gente precisa tratar dele. Não podemos soltar ele assim, velho, porque a gente precisa... Precisa ver se ele pode fazer mal, assim, bravo, sei. Eu acho que bravo ele não é, cara. Não, não, porque... Eu acho que a hora que ele te arranhou, acho que foi porque ele se assustou. O que você achou, mano? Tá, cara, eu achei ele bonitinho. Tô com ele, hein? Para, neném. A neném tá brava lá, cara? Eu acho que ele não é agressivo, não. Senão ele já tinha... Eu vou pegar água pra ele, velho. Vamos ver se ele tá com sede. Um pote de água pra ele. Eu acho que é ele, né, cara? Eu não sei se é ele ou ela. Descobriu se é ele ou ela? Consegue abrir aqui pra mim colocar essa água pra... Eu vou chamar ele de ele. Eu vou chamar ele de ele. Aqui, ó. Filho de sua mãe. Bebe a agulha, hein? Será que bebe? Olha lá, olha lá. Coelho bebe água, né? Todo bicho vivo bebe água, né, Thiago? Então. Mas talvez ele só bebe água... É... Água com gás, coca-cola. Ah, só suco o tanque. Vai, filho, bebe água aí. Ele não quer beber água. Seu filho não tá com sede, ele tá com vergonha. Então, é capaz de tá com vergonha, né? Será? Mas ele é vergonhoso. Galera, conseguimos pegar ele na mão. Ele pegou... Ele arranhou tudo na minha mão. Não sei se é ele ou ela. Eu vou chamar ele de ele. Até descobrir se é ele ou ela. E... Acho que a gente não vai chamar ele de Shazam, né? Shazam ou Xamã? Xamã? Xamã, eu acho que é até os índios que eles treinam lá. Então, a gente vai chamar ele de Xamã porque a gente acha que é um coelho índio. Não sei se existe coelho índio, mas... Eu vou falar que é um coelho índio. Até eu descobrir o que que ele é, o certo. É, eu tiro o pão no Instagram e tento descobrir se ele é coelho índio, se ele é coelho japonês, o que for. E agora, galera, a gente vai tentar descobrir o que que esse Xamã come, né, velho? Porque ele tava comendo folha seca. Eu acho que ele deve comer mato. Então... Vamos ver. Vou atrás de comprar ração, talvez. Talvez... Você sabe como é ração? Será que como é ração da neném? Acho que não, né? Não, acho que é uma boa ração específica, né? É, né? Então, é bom a gente passar num veterinário. Vamos ver que comida de coisa. Levar ele, qualquer coisa. Ou tentar descobrir, assim, se... Tira a foto dele e mostrar pro veterinário. Ah, lá, ó. Tem uma ração específica, ó. Tem ração específica? Olha, ela é granulada, ó. Ah, entendeu. Galera, é isso, então. Vai acompanhando a saga aí do coelho índio. Vamos ver o que a gente vai fazer com ele. A neném tá pistola demais. Vou tentar deixar a neném um pouco perto dele. Ver se ele se acostuma também. E é isso aí. Fui.